Oi gente, tudo bem? Vocês devem ter percebido que ultimamente a gente teve um boom de cosméticos com vitamina C no mercado e que muito se fala também ultimamente sobre os benefícios da vitamina C pra pele e eu não sei se vocês sabem, mas além da vitamina C ser um dos antioxidantes mais poderosos que a gente tem atualmente ela ainda ajuda a clarear a mancha, iluminar a pele, estimular a produção de colágeno, diminuir a flacidez e também combater rugas e linhas de expressão, né? E com tantos benefícios assim, dá aquela vontade de sair comprando um monte de cosméticos com vitamina C por aí, né? Mas o negócio não é bem assim não, gente. Antes de pensar em investir em qualquer produto, é importante saber que muitos desses que estão disponíveis aí no mercado eles têm uma concentração muito baixa de vitamina C. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, pra você ter um resultado visível na pele o cosmético precisa ter pelo menos 2% de vitamina C na fórmula e como essa é uma substância muito cara pra indústria, né? É uma substância difícil de estabilizar na fórmula muitos desses cosméticos não chegam a ter essa porcentagem E quanto maior essa porcentagem, né? Maior também será o resultado, né? Que essa substância ela vai dar na pele aí atuando no rejuvenescimento, no clareamento E é por isso que eu introduzi esse assunto, né? Pra poder apresentar pra vocês um produto que chegou há pouco tempo no mercado assim, que é topíssimo, gente Quando eu falo top é porque é um produto top mesmo é o primeiro do mercado com essa altíssima concentração de vitamina C que é o Puri C40 Ultra da Adatina Italy que eu fiz resenha lá no blog mostrando um pouquinho do produto, dos resultados e hoje eu vim falar aqui pra vocês em vídeo Pra quem ainda não conhece, né? Eu acredito que muita gente ainda não deve conhecer o Puri C40 Ultra, né? Ele é o primeiro mousse concentrado com 40% de vitamina C pura Gente, é vitamina C pura em partículas micronizadas E ele tem máxima eficácia na redução de rugas profundas nas marcas de expressão nos sinais de envelhecimento, né? Além de clarear e iluminar a pele também E é um produto com textura de mousse, né? Com toque extra seco e aveludado além de efeito primer, né? Podendo ser usado antes da maquiagem antes do protetor solar sem deixar a pele oleosa Essa vitamina C, ela vem numa beijinaguinha, né? É uma beijinaguinha de 30ml Ele é até pequenininha, né? Mas geralmente em produtos com vitamina C eles precisam ter essa embalagem pequena porque senão a vitamina C, ela vai perdendo o efeito, né? Conforme vai tendo contato com oxigênio, com ar A marca recomenda, né? Que a pessoa aplique uma camada fina do Puri C em todo o rosto Preferencialmente à noite na hora que você for se deitar com a pele limpa e seca, tá? E tomar cuidado com a região dos olhos e a região dos lábios, tá? Não pode passar muito perto da mucosa Então a vitamina C, ela vai agir durante a noite, né? E pela manhã, obrigatoriamente você precisa lavar o rosto e aplicar sempre, tá? Sempre! É obrigatório você usar um protetor solar com fator de proteção solar 30 ou maior quanto maior, melhor né? Você vai ficar mais protegida porque você não pode pegar sol com a vitamina C ou com resquício de vitamina C na pele porque ela mancha Muita gente não sabe disso, né? Então esse uso indiscriminado da vitamina C muitas vezes a pessoa passa a noite depois pega sol não passa o protetor solar aí depois fica com as manchinhas na pele e a pessoa nem sabe por quê, né? Por causa da vitamina C E outra informação, né? Que por causa da alta concentração de vitamina C na fórmula, né? Pode acontecer de guardar um pouquinho na pele e comigo não aconteceu mas se isso acontecer com você você pode usar em dias alternados, tá? Usar um dia sim, um dia não até a pele acostumar Eu já fiz a resenha dele lá no blog, né? Então eu vou falar sobre a minha experiência nos primeiros 14 dias de uso Ele é uma... como eu falei pra vocês antes, né? É um produto com textura mousse, né? Ele tem um toque extra seco, né? Deixa a pele sequinha e ele também deixa a pele bem aveludada com aquele efeito meio primer Ele é um produto, assim, super gostoso de passar na pele, sabe? Porque deixa aquela textura, assim, bem macia, aveludadinha E ele espalha bem, né? E também rende super bem Então eu vou mostrar pra vocês uma foto aí que eu coloquei lá no blog, né? Mostrando mais ou menos a quantidade que eu aplico no rosto todo Essa quantidade é ideal Dá pra aplicar tranquilamente no rosto sem excesso até porque eles pedem pra você aplicar uma camada fina E a sensação que você tem é que a pele fica bem sequinha depois do uso e os poros também ficam levemente disfarçados, né? Daí o efeito primer Eles falam que você precisa usar um fator de proteção solar acima de 30, né? Então eu usei um protetor solar com o fator 60, tá? 60 pra cima Fiquei intercalando aí entre um protetor da Avene e outro da Eucerin e não tive nenhum problema, assim, com manchinha durante esses dias Sobre os resultados, né? O mais incrível que dá pra você notar sim na pele o efeito da vitamina C, né? Principalmente na textura Deu pra ver que a pele ficou, assim, um pouquinho mais macia, né? E mais iluminada com o uso diário do produto Mas como eu não tenho, assim, rugas profundas marcas de expressão profundas, né? Tenho alguma coisinha aqui da idade Não deu pra notar esse efeito, tá? Sobre a redução de rugas, assim, em peles mais maduras Mas, com certeza, né? Com o uso, ele tá ali atuando também na prevenção dessas marquinhas, né? Até porque é uma vitamina C pura e com altíssima concentração E eu percebi também que ele deu uma leve clareada nas manchinhas, assim, que eu tinha pelo rosto, né? O melasma, manchinha de acne Mas é uma coisa, assim, bem leve bem gradativa mesmo Então você precisa usar por um tempo um pouquinho maior, né? Pra ele clarear, de fato, a pele E um ponto positivo que eu preciso destacar, né? É que esse produto ele se adequou muito bem ao meu tipo de pele, né? Que é oleosa E apesar dele ser indicado pra peles maduras, né? Acima de 40 anos que são normalmente mais secas Ele não me causou oleosidade não aumentou oleosidade não me causou espinha E pelo contrário, né? Ele até deixa a pele bem sequinha E se vocês usarem, gente vocês vão ver como ele deixa a pele assim, tão macia tão gostosinha quando você acorda de manhã Parece uma pele de bebê, sabe? Ele deixa uma texturazinha macia, veludada que quando você acorda a gente dá gosto de ver E pra quem ficou interessada, né? Esse produto, ele é um lançamento recente da Datina, né? Mas ele já tá disponível lá no site da Cult de Biltê, né? Que é uma loja parceira do blog É uma loja especializada em termocosméticos E ele tá à venda essa embalagenzinha de 30ml por R$303,90 É um produto caro? Sim É um produto bem caro Mas como vocês sabem, né? E eu falei no início do vídeo, né? Quanto maior for a concentração de vitamina C um cosmético maior é o preço dele, né? E esse aqui especificamente, né? O primeiro do mercado com essa concentração de 40% de vitamina C pura Então, por isso que ele é um cosmético assim, com preço elevado, né? Mas lá na Cult de Biltê você pode parcelar esse valor em 3 vezes, né? E você ainda ganha frete grátis pra receber em casa Tudo certo Então, pra quem tiver interessado eu vou deixar o link do produto tá aqui embaixo no box de descrição do vídeo É só você clicar lá que você já vai ser redirecionado direto pra página, né? Direto pro site da Cult de Biltê E é isso, meninas! Espero que vocês tenham gostado da resenha Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram, tá? Daiane Calmon que eu tô sempre contando novidade por lá, tá? Então, segue lá Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau